Seu Acapso, e nós vamos falar do desastre que estão as contas públicas no Brasil. O resultado de julho foi o segundo pior resultado para o mês na história, ou desde o início do registro, lá em 1997, 35 bilhões de déficit nas contas públicas. Ou seja, sabe o que quer dizer esses 35 bilhões? Foi dinheiro que o governo imprimiu, meu amigo. O governo não conseguiu arrecadar. O que ele gastou foi 35 bilhões a mais do que ele arrecadou. Então ele imprimiu esse dinheiro. E lembra o que isso vai causar. Isso vai gerar a inflação mais adiante. Essa é a tragédia de governos socialistas. Por quê? O resultado que teve pior do que isso foi em 2020. Mas em 2020 você teve a questão da pandemia. O vírus realmente estava por aí. E as medidas que o pessoal tomou para conter esse vírus, que na minha opinião pessoal foram exageradas, não precisava do lockdown daquele jeito. Eu acho que Bolsonaro tinha uma abordagem muito melhor para a pandemia do que foi adotada no final das contas. Mas enfim, não vamos discutir isso. Isso é outro assunto. O YouTube nem gosta que a gente discuta esse tipo de coisa aqui. Então nem vamos falar sobre isso. Mas o fato é, em 2020 caiu, mas cresceu de novo. Foi a queda em V que o Paulo Guedes falou. E realmente teve um motivo, um motivo externo para isso. Aqui não. Aqui está muito mais parecido com a quebra da economia brasileira em 2014. Com a Dilma, que não teve nenhum problema externo e, no entanto, ela quebrou o país exatamente com gasto demais. É o que está acontecendo agora. O que era esperado. O que a gente não esperava é que fossem quebrar tão rápido. Eu imaginava que o Lula ia quebrar o país, sei lá, ano que vem, em 2024. Mas já, né? Caramba. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no nosso arroba ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo ainda acreditar as pessoas que sugeriram a notícia. Mas eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem. Essa é a situação. O déficit em julho foi o segundo pior resultado na história. Esse déficit começou a ser registrado lá em 1997. Para quem não lembra, naquela época, em 1998, teve uma crise muito séria no Brasil. Aliás, no mundo todo foi a crise iniciada lá pelo calote da Rússia. E aqui no Brasil foi triste, foi muito ruim a crise de 1998. Mas é aquele negócio. Em 2020, teve também um resultado pior. Um rombo de 109 bilhões por conta dos gastos. Teve um monte de gastos que eu também acho que foi exagerado. Aquilo que eu falei para vocês, né? Hospitais de campanha no Rio de Janeiro contrataram 10 hospitais de campanha. Só dois ficaram prontos. E não foram usados. E foi tudo desmontado rapidamente. Nada funcionou de verdade nesse negócio de hospital de campanha. Em São Paulo teve coisa similar. Ou seja, foi uma festa de gastança aquilo ali. Bom, enfim, não vou falar sobre pandemia, né? Não é o objetivo. O ponto é o seguinte. Depois disso, a recuperação do Brasil foi em V. E subiu tudo de novo. Felizmente, Paulo Guedes, à frente da economia no Brasil, foi garantia de que a coisa estava bem encaminhada, que a coisa estava bem gerida. Então, você teve um grande gasto, mas teve depois a recuperação. A taxa de juros subiu. Você teve que a inflação ser jogada para baixo por conta da taxa de juros. Tudo acertado. Tudo indo no caminho direito, né? Até que, por algum motivo, algumas pessoas decidiram votar em Lula. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender como o pessoal achou que ia ser uma boa notícia para o Brasil. Achou que ia ser uma boa alternativa para o Brasil botar um ex-presidiário corrupto, condenado por 12 juízes, em três instâncias diferentes por corrupção, que todo mundo sabe que é corrupto, que todo mundo sabe que é irresponsável em termos de gasto público, que todo mundo sabe que não entende de economia, é socialista. Então, no final das contas, eu não sei de quem foi essa ideia brilhante em que estiveram envolvidas boa parte da isentosfera brasileira, PSDB, não sei o que lá. Não, Lula é um democrata. Pois é, todo mundo sabia que ia dar merda botar o Lula na presidência. No entanto, esse pessoal foi lá e botou. Enfim, botaram o jabuti no alto da árvore, como eu digo. Infelizmente, está aí a situação. Todo mundo sabia que ele iria quebrar a economia brasileira. Por quê? Porque o Lula é um irresponsável. O Lula quer gastar dinheiro à vontade. Ele não está nem aí para esse negócio de que, ah, não, tem que ser responsável com a moeda. A moeda tem que ser mantida, controlada para evitar a inflação. Inflação é ruim. Inflação é um imposto que agride o mais pobre. Quanto mais a pessoa é pobre, mais ela é prejudicada pela inflação. E, no entanto, o Lula adora a inflação, porque ele adora imprimir dinheiro. Enfim, é o que está acontecendo. Olha só, esse déficit de 35 bilhões de reais aqui, eu não sei se você entendeu o que isso significa, mas significa nada mais, nada menos, que o governo imprimiu 35 ou 36 bilhões de reais. 35,9 é quase a mesma coisa que 36 bilhões de reais do nada. Ele tem que pagar o pessoal e não conseguiu arrecadar esse dinheiro nesse mês, então ele imprimiu isso para bancar as contas do governo. E muito disso daqui eram contas que eram evitáveis. O governo Lula está tendo que dar um monte de emenda para um monte de gente, colocou um monte de gente em cargo, um monte de ministério, criou ministério, fez um monte de festa, está inventando o PAC, o PAC, o Programa de Aceleração da Corrupção, que está vindo com não sei quantos bilhões em obras e trilhões em obras e coisa e tal, que na expectativa desse pessoal vai agilizar a economia brasileira, só na cabeça de socialista mesmo, que governo melhora a economia. Não, meu amigo. O governo, quando ele sai da economia, quando ele para de pesar na economia, é que a economia cresce. O governo não agiliza nada. Falar que o governo vai melhorar a economia de um país é igual a pessoa que sobe num balde e puxa a alça do balde para tentar levitar. Eu não vou subir aqui, eu vou crescer porque eu vou subir em cima do balde, agora eu vou puxar a alça para subir para cima aqui. Não funciona, meu amigo. O governo é um peso, o governo atrapalha a economia. O que faz a economia crescer, o que fez a economia voltar em V com Bolsonaro foi diminuição de impostos, diminuição de gasto público, um monte de diminuição do peso do Estado, porque quando o Estado fica menor, a economia normal cresce. É isso que faz a economia crescer. É a ausência do Estado. Enfim, está aqui. É um absurdo realmente o déficit do governo Lula. O gráfico aqui mostra a tragédia que foi. Os primeiros meses, o governo Lula meio que repetiu Bolsonaro um pouquinho pior. Bolsonaro em janeiro de 2022 tinha feito 83,2, Lula fez 81,1. Fevereiro fez um pouquinho pior, março fez um pouquinho pior. Ou seja, o Lula sempre está um pouquinho pior que o Bolsonaro aqui na história, mas estava só um pouquinho pior até chegar em junho e julho. Por que aqui ainda estava bem relativamente a economia? Justamente a herança bendita do Bolsonaro. O Bolsonaro deixou uma economia funcionando, deixou as coisas bem azeitadas. Foi a partir de junho que a coisa começou a degringolar completamente. Os números separaram completamente os de Bolsonaro e de Lula com uma tragédia enorme. Basicamente, o Lula jogou para trás, gastou, torrou tudo o que o Bolsonaro teve de superávit em 2022 nisso daqui. Vai ajudar a economia brasileira? Não, não vai, meu amigo. O mais engraçado é isso. Ele gasta esse dinheiro todo achando que isso vai girar a economia? Não vai. O que gira a economia é pessoas comprando e vendendo coisas entre si. É a confiança que as pessoas têm no futuro, que elas podem negociar e coisa e tal de forma livre. Não é governo que aumenta a economia. E como que as pessoas vão fazer negócio? Como que alguém vai comprar alguma coisa de monta aqui no Brasil? Vai investir em alguma coisa? Se a gente é governado por um corrupto, condenado, o cara é um corrupto. A gente sabe que vai dar merda esse governo. A gente não sabe se vai dar merda mês que vem, se vai dar merda ano que vem ou se vai dar merda daqui a dois anos. Mas que vai dar merda, vai dar merda. Quem que vai ter confiança de investir nessa economia? Você acaba com o resultado desse jeito. E a culpa não é aqui. Ah, mas o Haddad gastou demais. Tudo isso é fato. Mas o ponto central é esse. Quem vai confiar no corrupto? Quem botou esse jabuti no alto dessa árvore? Alguém colocou ele lá e não vai dar certo esse negócio. Pois bem, já está o pessoal aqui reclamando de economia muito fraca, que ninguém compra nada. Isso aqui é o pessoal lá em feira em Santana, lá na Bahia. E tem muitas imagens. Vocês sabem, várias empresas de comércio e comércio aqui no Brasil estão dando problema. Ninguém se sente confortável de gastar no Brasil nesse momento. E aí você já tem outro lado disso também. Porque, por exemplo, a Câmara aprovou o texto da desoneração da Folha. Uma derrota enorme para o governo Lula. A desoneração da Folha é uma medida que protela, que diminui alguns impostos que incidem sobre a Folha de pagamento. Então é uma coisa positiva isso daí. Imposto é roubo. Quanto menos imposto tiver, melhor. Então foi muito bom isso daqui que a Câmara aprovou. Isso vai contrário à decisão do governo. Porque o governo quer torrar dinheiro. E agora ele tem dinheiro a menos. Porque ele está contando com a volta da reoneração da Folha para gastar mais dinheiro com os amiguinhos dele. Para mandar dinheiro lá para o Alberto Fernandes na Argentina. Para mandar dinheiro para Cuba. Para fazer mais um metrô na Venezuela. E sei lá o que mais que o Lula vai fazer aí com esse dinheiro nosso. já mandou 3 bilhões de dólares e 3 bilhões de reais lá para a Argentina. Ele está doido para gastar o nosso dinheiro. Isso daqui só piora a situação dele. E aqui, ele está querendo ainda arrecadar 168 bilhões para zerar as contas públicas. É o rombo em 2024. Impossível. Ele sabe que não vai. Isso daqui é ilusão. Eles estão com esse negócio que não porque o voto no CARF vai dar tanto e a gente vai taxar os mais ricos e coisa e tal. E cara, taxar rico. Isso não existe. Existe. O rico foge. O rico sai daqui. O pessoal enche a boca para dizer não porque o governo Lula está fazendo redistribuição de renda. Está taxando barcos e aviões. Mas o rico não é taxado. O rico pega o avião dele e vai licenciar no Paraguai. Vai licenciar o barquinho em Buenos Aires e pronto. E acabou. E aí não arrecada é nada. Não existe esse negócio de arrecadar com o rico. Esquece esse negócio. Quem paga imposto é classe média e pobre. E é isso mesmo. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Em todos os países do mundo é assim. E aí quando o pessoal fica com esse negócio explorando a inveja alheia porque o socialismo é isso. Ah, o cara é rico. Ele tem que pagar mais que você. Tem que destruir aquele cara que ele é rico. Por quê, cara? Não. O cara não tem que pagar nada. aliás, ninguém deveria pagar nada. Todo mundo deveria evitar imposto. Imposto é roubo. Toda vez que você paga imposto você está financiando essa máfia que vai acabar te corrompendo mais ainda. Que vai acabar te oprimindo mais ainda. Então qualquer pessoa que só nega imposto está fazendo um bem para a sociedade porque está evitando mais opressão pelo governo. No final das contas, essa ideia toda de... o governo explora essa inveja, né? Não, o rico tem que pagar mais e não sei o que lá. E aquilo que eu falo para vocês, se o rico enriqueceu roubando, ele tinha que perder tudo porque roubar é errado. Mas se o cara fez um negócio, vendeu a coisa de forma livre, coisa e tal, e enriqueceu dessa forma, que bom para ele, pô. Não tem nada a ver com isso. Que história é essa de ficar achando que não, que o cara é rico tem que pagar o que ele fez? Não, não deve nada para ninguém, pô. E está muito certo em não pagar imposto mesmo. Todo mundo deve fazer isso. Aliás, as pessoas devem se aproveitar porque hoje em dia mecanismos que antigamente só eram viáveis para pessoas muito ricas, agora são possíveis para pessoas de classe média. O pessoal da classe média já consegue trabalhar para os Estados Unidos, já consegue abrir conta em banco em qualquer lugar do mundo, já consegue fazer um monte de coisa que antigamente só gente muito rica conseguia fazer para evitar problema com o governo. Então é isso daí. Fica essa coisa de gastar, de achar que o governo tem que crescer e coisa e tal, vai encaminhar a gente para o lado da Argentina. Vamos virar uma Argentina de novo com o governo tendo que imprimir dinheiro loucamente para bancar as despesas públicas e no final das contas a inflação comendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.